Os do Portal JC 24 Horas, bom dia, manhã do dia 23 de outubro, segunda-feira, semana só começando. Vamos aqui para os destaques do nosso JC 24 Horas desta manhã, são 5 horas em ponto. Vamos aqui para o primeiro destaque, o orador do parque de exposições fala sobre o desabamento do teto. Aí a constância, foi outro desabamento, fizemos dois vídeos lá, um mostrando o desabamento e outro ela falando sobre a situação lá. Então, você confere essas duas matérias, um já não está no destaque, mas permanece no portal, viu gente? Aliás, tem muitas que você talvez não tenha lido, mas está lá no portal esperando. Segundo destaque, Grupo 62 da Praça, apresenta o Vitorino aos amigos do JC 24 Horas. Vitorino faz parte, sempre vai, mas nunca tinha coincidido da nossa ida com ele. Portanto, a primeira vez que ele aparece aqui no JC, gente boa. Terceiro destaque, Ronaldo Souza fala sobre a reabertura à noite do Espeticia da Bucarneto. A gente fez uma matéria mostrando exatamente a avenida, as referências para você não ter dúvida, você que ainda não conhece, porque você que já conhece, você não tem dúvida nem do endereço, nem da qualidade dos serviços prestados aí pelo pessoal de toda a unidade, todas as unidades de Espeticia. Então tá aí, parabéns aí à turma do Espeticia. Quarto destaque, acidente entre carro e moto, deixou duas pessoas feridas. Foi ontem na BR-230, próximo ao supermercado aqui de Floriano. Quinto destaque, morre em Fortaleza o comunicador Jota Nunes. Amigos lamentam a perda. Ele atuou na comunicação em Floriano e estava residindo em Fortaleza. E faleceu também, morre em Floriano, o senhor Delcli de Zalves Pereira, conhecido como D.O., mecânico, fim. O maior especialista em Fusca aqui na nossa região. Aos dois falecidos, os pêsames do Jota C24 horas, extensivos, né? Seus familiares aí, familiares e amigos. Vamos encerrando por aqui. Muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós. Portal JC, 24 horas, com você.